Música 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 E aí Gurução, eu acho que você tirou um dia Viu! A gente vai embora Então, aqui você iria Viu! A gente vai embora A gente vai embora A gente vai embora E assim você iria A gente vai embora Tchau, eu acho que você iria Viu! Viu! Amém! Eu! A gente vai embora Música 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 E aí 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 E aí